Olá, boa noite! Chegou a hora de conferir o sorteio da Lotomania. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, no Facebook da Caixa e da Rede TV, direto aqui do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Antes de iniciarmos os demais sorteios desta noite, reafirmamos o compromisso da Caixa com as ações de prevenção à Covid-19, coronavírus, em consonância com as diretrizes do poder público, comunicamos que os sorteios das loterias estão sendo realizados sem a presença da plateia aqui no Espaço Loterias Caixa, com o objetivo de priorizar o bem-estar de todos. Mas você pode acompanhar a transmissão de todos os sorteios das loterias direto nos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook, sempre de segunda a sábado, já a partir das 19h45. Dos procedimentos prévios aos procedimentos finais, você acompanha cada detalhe da nossa transmissão nos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Muito bem, passaremos agora ao sorteio da Loto Mania. Será que hoje esse prêmio sai? Será que você está com sorte hoje? Vamos mostrar como vai funcionar o sorteio da Loto Mania. Temos aqui o suporte acima do globo número 2, abastecido com as 100 bolas numeradas de 01 a 00. Serão sorteadas 20 bolas ou 20 números, serão sorteados 20 números e você ganha prêmios se acertar. 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. É, você ganha com zero acerto também na Loto Mania. Então lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim. Para conferir e validar esse sorteio estão aqui nossos auditores populares da Ilsa do Vale e Vanderlei Bernardo. Muito obrigado pela colaboração dos senhores. Contamos ainda com o auxílio da nossa Garota da Sorte hoje, a Beth. Aqui tudo pronto para o sorteio da Loto Mania Concurso 2061. E o valor que será distribuído entre os acertadores dos 20 números hoje na Loto Mania será de 1 milhão e 54 mil e 872 reais e 92 centavos. Aqui tudo pronto, bolas posicionadas, a hora é agora, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas numeradas de 01 a 00. Começou o sorteio da Loto Mania. Boa sorte para você que apostou. Bola branca número 00. Branca 00. Segundo número está na tela, bola amarela número 62. Amarela 62. Vamos seguir sorteando. Você chamando. A sorte chegando. Bola amarela número 72. Amarela 72. Para a sorte, todo mundo é igual. Bola rosa número 86. Rosa 86. Você ainda tem muitas chances de ganhar. Estamos na torcida. Bola vermelha número 31. Vermelha 31. Já foram sorteados os cinco números. Faltam 15. Boa sorte para você. Bola amarela número 22. Amarela 22. O globo segue girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola marrom número 94. Marrom 94. Loterias caixas. Já pensou? Vamos chamar. Mais uma bola saindo do globo. Azul 25. Bola azul número 25. Todas as noites, milhões em prêmios nas loterias caixa. Bola branca número 40. Branca 40. Já acompanhamos o sorteio da Kina. Agora você conferindo o sorteio da Loto Mania. Bola vermelha número 41. Vermelha 41. Ainda faltam 10 números. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Mania. Bola rosa número 56. Rosa 56. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte. Vem sorte. Mais uma bola saindo do globo. Bola amarela número 42. Amarela 42. Este prêmio pode sair para você hoje, hein? 1 milhão 54 mil 872,92 centavos na faixa principal da Loto Mania. Bola rosa número 46. Rosa 46. O décimo terceiro número sorteado. Bola cinza número 68. Cinza 68. Como é que você está indo aí? Está marcando? Boa sorte. Vamos seguir sorteando. Bola verde número 83. Verde 83. Agora faltam cinco números na Loto Mania. Bola amarela número 32. Amarela 32. Este é o concurso número 2061 da Loto Mania. Bola rosa número 06. Rosa 06. Calma que ainda não acabou. Você ainda tem chances de ganhar na Loto Mania. Bola laranja número 69. Laranja 69. Agora falta pouco, hein? Faltam apenas dois números. Bola cinza número 98. Cinza 98. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o vigésimo e último número da Loto Mania. O vigésimo e último número da Loto Mania. Bola azul número 55. Vamos confirmar os 20 números sorteados no concurso 2061 da Loto Mania. Confira comigo. 00, 62, 72, 86, 31, 22, 94, 25, 40, 41, 56, 42, 46, 68, 83, 32, 06, 69, 98, 55. Senhores auditores, confirmam o microfone? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Mania realizado, validado pelos nossos auditores populares. Agora é só ficar atento, ficar atento à página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. loterias.caixa.gov.br.